Vamos com uma matéria especial feita pela nossa reportagem, pois hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. E você, quer saber quais são os seus direitos? Vamos assistir então. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor e também o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Aproveitamos esta data para refletirmos se nós realmente conhecemos os nossos direitos e cobramos quando nos sentimos lesados. Para isso, nossa equipe de reportagem foi até o PROCON do município para saber mais sobre o assunto. O coordenador administrativo destaca os principais direitos do consumidor. O consumidor, principalmente, tem direito à segurança, à sua saúde, à sua vida, com todos os produtos que são oferecidos a ele. E ele tem que ter as informações claras e objetivas, tanto no produto que ele vai comprar e no serviço que vai ser prestado a ele. A liderança nas reclamações dos sorrisenses no PROCON é o Serviço de Energia Elétrica. Hoje, no município de Sorriso, a gente atende bastante consumidores com relação a esses serviços essenciais, que são a energia elétrica. Hoje, a rede Semate está em primeiro lugar aqui em reclamações. E depois vem a telefonia móvel, a telefonia fixa, que são sempre as que estão em primeiro lugar. Quando tiver uma reclamação, saiba o que fazer e onde se dirigir. Primeiramente, o consumidor, tendo algum problema, primeiramente, ele tem que procurar sempre o fornecedor. Para o fornecedor tomar ciência do seu problema, da sua situação. Aí, após esse procedimento, não tendo resolução, ele procura o PROCON, o PROCON vai auxiliar ele na questão. Ele tem que sempre, numa compra de um produto, ele tem que se verificar sempre a nota fiscal, né? Exigir a nota fiscal, é um direito, é uma obrigação. E trazer os documentos pessoais para cá, que a gente formaliza a reclamação. No serviço, na prestação de serviço, a gente sempre peça que exija também a nota fiscal, ou recibo ou faça um contrato dessa prestação de serviço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto